Eu vou fazer minha frase Vote em mim, Miesmo Porque eu vou ganhar Miesmo Tudo Miesmo Oi pessoal Minguado falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal bom seguinte Hoje eu estou aqui Para trazer para vocês mais um vídeo E hoje eu estou aqui Com o Hulk Está comigo Está comigo mesmo Eu mesmo Estou com você E o que a gente está fazendo aqui Só tem eu e você Sim, só tem eu e você Hoje Então a gente vai fazer o que Super construções, construções legais Sim, a gente vai construir Uma coisa muito legal Posso tentar adivinhar Pode tentar A gente vai construir o Hulk Porque ele é muito legal Você tem? Você tem? Não, claro que não Então a gente vai desenhar Então quem? A gente vai construir Não desenhar Ah, construir A gente vai construir Um baú de tesouro Aqueles baú que a gente pode abrir E colocar vários segredos Que ninguém nunca descobrirá Exatamente O segredo que ninguém nunca descobrirá Então tá Então vamos começar Então eu vou ficar desse lado aqui Sim E eu vou ficar desse lado aqui E não pode espirrar Então a gente pode começar Hulk Pegue os seus materiais aí Que você vai usar E eu vou pegar os meus Um baú O que a gente guarda num baú geralmente? Porque, né? Tem muitas coisas, né? Mas geralmente Se você tivesse um baú O que você guardaria nesse baú? Um tesouro Um tesouro? Que tipo de tesouro? Dinheiro Ouro Muita coisa Eu ouvi falar Eu ouvi falar Eu vou falar que foi não Mas eu ouvi falar Que você já tem um baú desse daí Não Isso é o quarto, é verdade? Isso daí? Claro que não Não assume, não assume Não, não, não Eu não tenho um baú de tesouro, não Quem foi que mentiu pra você? Foi seu amigo azulzinho aí Ah, o Prozido, né? Foi ele que mentiu Eu tô vendo Eu sabia, sabia Falou que você tem um Caraca, meu baú vai ficar muito legal O Hulk vai ficar muito legal mesmo Mas o que você vai colocar dentro desse baú? Vai colocar eu dentro? Porque eu sou um tesouro, né? Nossa, como é que você é engraçado, Hulk Caramba Eu sou um tesouro que ninguém Tem que nem ser Todo mundo quer Terá, né? Não, terá não Porque eu sou um tesouro difícil Meu Deus Tesouro mais fácil de cortar do mundo Aí você tá me... Aí não Bota aí não Aí é muito ruim Caramba Eu quero saber Eu quero saber muito como é que tá o seu Quero saber Deixa eu olhar aqui no espelhinho Não pode Pode olhar? Não pode Não pode Ah, ah 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 Tá tapado Aí ponto Aí ninguém não vê Todo mundo é cego Ah, então você não vai ver nunca, minha Porque o meu tá muito bonito Nunca verás? Nunca verás? Nunca vi ou nunca verás? Tá, agora eu tenho que colocar aqui madeira Pra ficar super bonito Caraca O meu é feito de... Ah, não posso falar? Não posso falar? Quase que eu falo? Pode, pode falar Pode falar Se você falar Eu vou te dar um real Um real Um real? Um da linha Um da linha Eita E o pessoal que vai ter que comentar O pessoal vai ter que comentar Qual que ficou mais bonito Se foi o meu Ou se foi o seu Eu nunca falei pra você não Sabia que eu já fiz curso de construção já? Construí? Sério? Uhum Na minha escola já Eu já fiz já O que construção é isso? Isso mesmo Isso mesmo Mas eu nunca tirei nota boa Ah, é Eu imaginei que você nunca tinha tirado nota boa É, o curso eu fiz Mas nota eu nunca tirei Uhum Essa nota aí Muito ruim Muito ruim Essa nota Ah, você nunca tirou nota também de construir? Uhum O pessoal sempre comenta que o meu é melhor Porque o meu é mais bonito Ah, é sacanagem Porque você constrói o dia inteiro A galera não sabe não Mas fala pra galerinha Que você fica fazendo o dia inteiro Fica construindo A galera tem que saber Que você fica construindo o dia inteiro E eu aqui Editando o vídeo Você construindo Uhum Não A galerinha gosta A galerinha gosta muito Do mingote construindo Não gosta Não gosta Gosta porque Constrói bem Vamos ser sinceros Constrói bem O bair é bom Tem que respeitar Tem que respeitar o bair Deixa eu ver Aqui agora Agora eu tenho que colocar Aqui a parte de dentro Porque aqui que vai ficar O super tesouro Eu não sei como é que é um baú Eu vou botar um baú do lado E vou fazer igual Oh Vai fazer igual ao baú mesmo Do Minecraft? Mas não dá pra fazer É muito difícil Aí você tá sem criatividade Rook Aí não Eu vou fazer uma coisa Aqui Calma aí Acho que já tem uma ideia Lá vem ele Lá vem o Rook Miesmo Super desboa Super desboa Miesmo Aqui Tá Agora deixa eu ver O que eu posso colocar Aqui dentro Isso aqui E também Esse bloco Caraca Vai ficar muito legal O pessoal vai comentar Qual que vai ser melhor Eu vou ganhar Eu vou ganhar Pela primeira vez Sabia que tem que ser Os mais humildes Eu vou falar pra galera Tem que botar No mais humilde No mais humilde é? É Tem que ser no mais humilde Você não é humilde não? Tem que botar no mais humilde Tem que ajudar Os mais humildes Tem que ajudar eu Não vou ajudar você não Aí você não é humilde A galerinha é humilde Você vê Eu vou falar com a galerinha Galerinha Vocês é humilde E vocês vão me ajudar Porque eu sou uma pessoa Muito legal Vocês vão ajudar Por que vai votar em mim Não Você tá falando isso aí Porque você quer Você quer votos Eu tô comprando votos então? Você quer comprar votos? Quer comprar votos Pessoal O pessoal tem que comentar Qual que fica mais bonito mesmo Bote em mim Bote em mim Bote em mim Bora então fazer Tipo aquelas coisas de Como é que fala? Quando a pessoa de presidente Lá vamos fazer uma coisa Pra galera votar em nós A gente tem que fazer A galera votar em nós Tem que fazer tipo Uma frase pra galera Votar em nós Ah tá Entendi Então vai Faz sua frase Minha frase Pessoal vote em mim Porque eu sou muito legal E minha constituição Tá ficando muito bonita Agora eu vou fazer minha frase Vote em mim Miesmo Porque eu vou ganhar Miesmo E você vai votar em mim Miesmo Tudo Miesmo Eu voto Miesmo É tudo Miesmo Acabou Minha constituição vai ser a constituição mais humilde Por isso que eu vou ganhar Mais humilde Sabia? Por isso que você vai ganhar? Ah hum Mais humilde Você não vai ganhar não Você não vai ganhar não Sempre ganharês Caraca O meu tá ficando bonito Tá ficando feio Tá ficando feio Já tô até vendo já O super baú Caraca O pessoal tá vindo O pessoal tá vindo Tá rindo Tá rindo O seu não O seu tá ruim Muito ruim O meu tá ruim O seu que tá ruim Você não se aproxima Aí caraca Que isso Deixa eu ver aqui Tá muito grande Muito grande Miesmo Caraca Que cor é esse do baú? Eu não sei o que é essa Que cor é esse do baú? Que Que? A cor do baú Você já viu o baú do Minecraft? Amarelo é o que? Madeira Não Não é Não é Meu Deus O baú é feio de madeira Seu burro Não é É sim Não é não Quando você faz Quando você faz o baú do Minecraft Você faz o que? Madeira, né? Não Mas aqui é ele amarelo Então Eu terminei o meu Caraca Tá muito bonito Mais um minuto Mais um minuto Mais um minutinho Mais um minutinho Mais um minutinho Caraca O meu tá muito legal Deixa eu ver O que mais que eu posso adicionar Vai personalizar Seu burro? Aham Vou personalizar ele A gente é sacanagem O boy O boy já constrói bem Ainda vai tirar Ainda vai tirar onda Claro Tem que tirar onda Com a sua cara Ah Eu não gostei não A tira onda com a minha cara Eu não tô rindo não Aí não tô engraçado Aí Agora Deixa eu ver O que mais eu posso fazer Tá Eu acho que não tem mais nada Pra me fazer não Só isso aqui mesmo Podia fazer mais moeda Mas eu não sei fazer moeda Não sabe fazer moeda não? Não sei Sacanagem Aí acho que tá pronto O Hulk O meu Super baú Tá Agora eu vou colocar o item final E eu também Vou estar super pronto Caraca Acho que vai ser o primeiro desenho Que eu fiz Tipo Vamos ser sinceros Parecendo Eu acho que tá bonitinho Tá bonitinho Tá bonitinho É o meu Tá Terminou? Terminou? Terminei Terminei Calma aí Deixa eu só fazer uma coisinha Uma coisinha Sensacional Sensacional Pronto Agora sim Tá prontinho Vamos subir Não vou olhar pro seu Você não olha pro meu Você não olha pro meu Tá Então agora A gente vai ver O seu primeiro Que é O baú Tá bonitinho Tá bonitinho O negócio Já abri o baú Não Não Você demorou Esse tempo todo Pra fazer isso aqui? Não Mas é que tem um Como é que faz? Tem um tesouro dentro desse baú E que tesouro é esse? Aí você tem que abrir Pra descobrir Como é que abre? É só Você quebra aqui em cima O que tem dentro do baú? Outro baú E o que tem dentro do baú? Outro baú Eu não acredito Que você fez isso Acredita Porque você viu Com seus próprios olhos A galera também viu Ai ai Agora você vai ver aqui O meu Olha o meu Aí 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 é sacanagem Aí passou Aí não tem como É a mesma coisa O Messi contra eu Aí ó Agora Agora aqui Agora o tesouro tá dentro Valô Caraca Que legal Aí não tem como Eu tô com vergonha A galera tem que votar em mim Na humildade Porque não dá Sacanagem Não Sacanagem Aqui ó Agora o tesouro tá dentro do baú Não entendeu não? Então Entendi Eu tô falando Ficou muito bonitinho Sim Então Mas o tesouro sou eu Ah Então esse baú aí Tá vencido Não 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 O pessoal Que vai ter que comentar Mas é isso pessoal O vídeo Ele vai ficar por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Gostou? Deixa o gostei E é isso Nós Goste também E tchau 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 Amém.